Giro rápido com as principais notícias da semana no Mundo Militar Internacional. O Comitê da ONU contra a Tortura divulgou sua conclusão sobre o Brasil. O comitê sugeriu ao país desmilitarizar as polícias militares, acabando com o uso excessivo de força, especialmente de força letal por meio das polícias. Ou seja, europeus trabalhando em um escritório com ar-condicionado em Bruxelas acham que sabem melhor do que nós como tem que ser a nossa polícia. O Exército Argentino realiza teste de tiro bem-sucedido do tanque modernizado TAM-2CA2, que agora embarca novos sistemas israelenses, que colocam o carro de combate argentino novamente no hall dos tanques de guerra modernos. A FAB participa até o dia 19 do exercício Cooperation 9, que acontece em Lima, no Peru, e que tem como objetivo o treinamento conjunto das principais forças aéreas americanas para atuarem em casos de desastres naturais. Participam do exercício 12 países, entre eles Estados Unidos. A FAB enviou para o exercício duas aeronaves KC-390 e um SC-105 Amazonas. Mesmo tendo participação como fornecedor de peças para o KC-390, a Argentina parece que não irá adquirir tão cedo a aeronave brasileira. O país negocia com os Estados Unidos o arrendamento de um C-130 Hércules para reforçar sua frota de transporte. O primeiro esquadrão de helicópteros de emprego geral da Marinha do Brasil se fez presente na 41ª Missão Brasileira de Pesquisa Operantar, na Antártida. Na ocasião, os helicópteros prestaram todo o apoio logístico necessário, inclusive a Marinha realizou o seu primeiro pouso de helicóptero, o H-17, em um iceberg. A Força Aérea Israelense realizou ataques preventivos contra alvos da Jihad Islâmica na faixa de Gaza. O Hamas e a Jihad Islâmica responderam com foguetes lançados contra Tel Aviv, em Israel. O governo britânico anunciou que entregou mísseis de cruzeiro Storm Shadow para a Ucrânia, com 250 quilômetros de alcance, para que os caças ucranianos possam atacar posições russas na Crimeia. Entretanto, o primeiro-ministro britânico afirmou que a Ucrânia se comprometeu a não atacar o território russo com estes mísseis de cruzeiro. Sobre este fato, Dmitry Peskov, portavoz do Kremlin, disse que a Rússia reprova com veemência a transferência dos mísseis britânicos para a Ucrânia e que uma resposta proporcional aos britânicos será inevitável. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, anunciou que os primeiros tanques M1 Abrams doados pelos Estados Unidos à Ucrânia já chegaram à Europa para treinamento de tripulações ucranianas. O embaixador dos Estados Unidos na África do Sul acusou o governo local de ter carregado em dezembro um navio mercante com armamentos e munições produzidas no país e enviado para a Rússia e que apostaria sua própria vida de que esta acusação era verdadeira. O governo sul-africano negou as acusações e disse que abriria um inquérito para apurar a fala do embaixador. A investigação militar da Polônia confirmou que o objeto encontrado em uma floresta próxima a Zamosk são os restos de um míssil de cruzeiro CH-55 produzidos na era soviética. Os poloneses ainda concluíram que o míssil caiu em território polonês após um ataque de aeronaves russas em dezembro que decolaram da Bielorrússia para atacarem a Ucrânia. No período de 2 a 5 de maio, o chefe do preparo do Exército Brasileiro, general de divisão Alexandre Oliveira Cantanhé de Lago, participou da conferência de treinamento combinado do Exército dos Estados Unidos na Europa e África e do Comando Terrestre da OTAN, realizada na cidade de Oberammergal, Alemanha. A finalidade principal da atividade, realizada duas vezes por ano, é viabilizar e coordenar a realização dos exercícios combinados entre os países aliados da OTAN e os parceiros da Aliança, com o objetivo de aumentar a interoperabilidade entre os respectivos exércitos e mantê-los em condições de emprego combinado quando da necessidade de compor uma força multinacional. Brasil. O primeiro-ministro da Holanda, Mark Rutte, fez uma visita ao Brasil e se encontrou com o presidente Lula. Em sua conta no Twitter, Rutte destacou que discutiu com Lula a situação na guerra da Ucrânia. Já Lula destacou em sua rede social que falou com Rutte sobre esforços para a proteção da Amazônia, relações Mercosul-União Europeia e a compra de cinco Embraer KC-390 por parte da Holanda. Submarino Arpão, da Marinha de Portugal, atracou no Complexo Naval de Mocangue, em Niterói, Rio de Janeiro. A Bielonave Portuguesa participa da Iniciativa Mar Aberto, que tem o objetivo de patrulhar as rotas navais comerciais portuguesas e incrementar as relações diplomáticas militares com países amigos. No Brasil, o submarino português irá participar de um exercício militar naval em conjunto com o submarino Ticuna, da Marinha do Brasil. Policiais da CORE frustam assalto a banco no Rio de Janeiro. Houve intenso tiroteio. Dois assaltantes ficaram feridos. No total, onze foram presos. O primeiro corte da chapa do casco do navio de apoio antártico Almirante Saldanha foi realizado nesta terça-feira, nas instalações do estaleiro Jurong, em Aracruz, Espírito Santo. A ação marca o início da construção do novo navio da Marinha do Brasil, que atuará no continente antártico. O GRR da Polícia Rodoviária Federal localizou e destruiu dois helicópteros do garimpo ilegal na terra indígena Yanomami. O presidente Lula participou da cerimônia de inauguração da linha de montagem dos caças F-39 Gripen, no Brasil, que fica na fábrica da Embraer, em Gavião Peixoto, São Paulo. O Centro Tecnológico do Exército realizou com sucesso a primeira etapa dos testes de engenharia nas viaturas do lote piloto Chivunk, destinadas às tropas aerotransportadas da Força Terrestre. TV Record Rio flagrou narco-guerrilheiros utilizando uniformes e rede camuflada no alto de um morro da cidade. Foi inaugurado em Itaguaí, Rio de Janeiro, um novo estaleiro de manutenção de submarinos, que dará à Marinha do Brasil grande autonomia para a manutenção dos submarinos da classe Riachuelo, sem a necessidade de apoio francês. Na tentativa de promover a venda de blindados para o Exército Brasileiro, a Administração de Material de Defesa da Suécia enviou para o Brasil uma unidade do blindado CV-90MK3, da versão de combate de infantaria, que irá realizar uma demonstração operacional no Centro de Avaliações do Exército, no Rio de Janeiro. Trabalhadores da Avebras aprovam, em assembleia, interromper parcialmente a greve devido aos salários atrasados para atender uma encomenda do Exército Brasileiro de R$ 23 milhões por 72 foguetes munições dos sistemas Astros 2020. Como contrapartida, os trabalhadores irão receber três meses de salários atrasados. O governo da Ucrânia solicitou autorização ao Brasil para comprar 450 blindados Guarani da versão Ambulância produzidos em Minas Gerais e se comprometendo a utilizá-los apenas em missões de resgate humanitário, pedido ainda está sendo estudado pelo governo brasileiro. É isso aí, combatentes! Comenta aqui embaixo quais foram as notícias mais importantes da semana. Um forte abraço a todos e até a próxima missão! Amém! Amém!